Amarelo para o jogador do Fortaleza Fabrini, diga Para o Matheus Moata, número 3 Zagueiro central do Fortaleza Recebeu o anioto do Botafogo Partiu pra bola, bateu e é gol Gol Segundo gol do Botafogo Na cidade de Limeira Lá vem o cruzamento Goleiro saiu, chocou-se com o adversário E o camisa 16 da equipe do Botafogo De Ribeirão Preto Acabou de entrar o Bruno E faz o segundo gol do Pantera Na cidade de Limeira Tocou no poste esquerdo, primeiro Olha o levantamento Olha o bolo de jogadores A bola bateu, raspando no poste esquerdo E foi pro fundo do gol Fortaleza diminui a vantagem do Botafogo